A bola vai querer convencer ele, mas ele não está deixando ninguém. Olha, o jogo está com medo. A América está atacando. A América está atacando. O Nibiu, você vem de lá hoje? Vem de lá hoje? Vem de lá hoje? Não, estou ficando aqui. Estou ficando a semana toda aqui. Outra vez eu pensei em você. Eu não imaginei.